Ô, se você está feliz, bota a palma. Se você está feliz, bota a palma. Se você está contente... Ai, eu tô contente, gente. Eu tô muito feliz hoje, não sei, motivos não temos. Mas não sei por que, gente, meu coração sempre tá tão feliz, graças a Deus. Gente, hoje é sexta-feira, né? Acho que esse é um dos motivos por eu estar tão feliz. Porque na segunda, na segunda, a gente já começa, né? A nossa modificada aqui no crawl, no crawl. Vamos jogar outros jogos. Já olhei os jogos que vocês tanto me pedem. Não vou falar qual vai ser o primeiro jogo, gente. A gente vai vendo aí qual vai ser o primeiro jogo. E eu tô sentindo que vai ser muito bom. O que eu pensei? Eu pensei na segunda-feira e a gente já começou a fazer isso, gente. Tipo, na segunda-feira eu já vou postar um vídeo de um joguinho diferente. É, diferente. Mas enfim, gente, hoje é sexta-feira. Ainda estamos seguindo nossa programação aqui do Blogs Fruits. E hoje vamos... Vamos... Hoje vamos... O que vamos fazer hoje? Responder as perguntas, né, gente? Responder as perguntas, já que vocês são fofoqueiros. Vamos responder o que tem pra hoje. Vou pegar a missãozinha aqui. Já estamos no Capitão da Marinha, né? Capitão da Marinha. Vou fazer o de sempre, ó. Loja. Vocês perceberam que toda vez eu prometo que vou chegar no level super alto aqui. Nunca chego. E vamos começar o nosso perguntando, respondendo, babado, tretando, fofocando, 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 fofocando. O Chereque! Um arrepio percorre sua espinha. O que é isso? É um monstro, gente? É um monstro, né? Não é um monstro? Ah, eu não vou atrás dele, não. Vou fazer minha missãozinha aqui com vocês, tá? Eu acho que pode ser lá na ilha do Barba Negro, um monstro. Vamos fazer a missãozinha que a gente vai fofocando, que é melhor. Vamos começar com a nossa primeira pergunta de hoje Que a Maísa perguntou aqui pra mim É o seguinte M Mentira, ela botou Cadê o Dark, M? Por favor, me responde Oi, princesa linda Do meu coração Gente, o Dark Tava falando comigo Aqui no WhatsApp Mas nada demais não, gente Nada que vocês tenham que se preocupar Ele tá por aí, gente Acho que mais tarde eu vou até jogar com ele lá em Brookhaven Não sei Eu tava pensando até em chamar ele pra vir jogar aqui no Blocks Fruit O que vocês acham? Eu acho que ele nunca jogou Blocks Fruit Pode ser uma boa, né? Não sei, talvez Vamos lá pra segunda pergunta, gente Vamos lá pra segunda pergunta M, qual foi A maior vergonha que você já passou Manda beijo, sou só fã Lari, você me pegou agora, viu Maior vergonha que eu já passei Acho que já tiveram muita, gente Já tiveram muitas Não, se bem que nem tanta Eu não sou uma pessoa de passar muita vergonha, não Ah, é? Não, é Não, na minha cabeça eu sei que tiveram alguns momentos que eu já passei vergonha Mas para mim pra pensar assim Eu não consigo Lembrar De De vergonha, agora não Estranho Não consigo, não Gente, é sério que eu não vou conseguir responder essa pergunta logo eu Se bem, gente Uma vergonha, uma vergonha Vocês podem abrir meu canal aí, né? É só abrir meu canal aí Principalmente de Brookhaven Eu começando o canal já dançando Isso pra mim é uma vergonha, né? Começar dançando é uma vergonha O bicho tá por aí, gente Que eu tô ouvindo bem ele gritando Vamos lá Por que você não grava um vídeo Descobrindo as passagens secretas? Gente, interessante Verdade Vocês sabem que eu não conheço muita coisa aqui no Blocks Fruits, né? Não conheço Eu vou conhecendo tudo com vocês E pelo incrível que pareça Tem muito lugar aqui Eu não conheci ainda O que vocês acham, gente? A gente tirar um dia depois Pra ver onde aqui tem todas as passagens secretas aqui do Blocks Fruits Todos os locais secretos O que vocês acham? Eu super topo Morre Olha aí, leva 910 Vamos lá pra próxima pergunta Ai, essa é boa É boa porque é muito boa Como você conseguiu Evoluir tanto como pessoa? Sério Você é admirável Vocês já acham, gente? Sem brincadeira Assim Que eu sou uma pessoa admirável Eu sinto que eu perturbo tanto Perturbo tanto E que não sei, gente Sei lá Mas assim Dando uma dica pra vocês, né? Antigamente eu era pior, gente Eu era muito perturbado Eu era muito encrenqueira Eu não sei se já falei sobre isso aqui pra vocês no canal Mas já era muito Ih, gente Algumas coisas na minha vida Só mudaram Depois que eu cresci Não tem o que fazer, gente Cabeça Maturidade Muda 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 É muito doido isso Muda Tipo Um dia você tá Gente, esse bicho aí Como é esse? Um dia você tá achando que tal coisa é certo Depois de um tempo você vê que tal coisa tá errada, entendeu? As coisas mudam demais, gente Já mataram um bicho aqui já, gente? É, já foi, viu? Ó, vem o pessoal procurar briga comigo Eu não vou gostar Vamos lá votar pra nós respondendo É, gente Tem coisas que Claro que algumas coisas são questão de educação, né? Questão de educação Que você aprende em casa Mas outras é questão de vivência mesmo Amadurecimento Ih, eu tô acabando com os bichos aqui Nem peguei a missão Deixa eu pegar a missão Essa raposa é tão bonitinha Tão bonitinha Vamos lá Ami Quando tu era pequena E ficou brava Tu falou que ia embora de casa? Quem nunca falou que ia embora de casa Que ia tirar a primeira pedra? Gente, já Aí pronto Isso aí já tem Isso aí já tem um sentido com o que eu falei antes, né? Que é a questão da maturidade A gente vai amadurecendo com o tempo, né? Vai crescendo Vai mudando os pensamentos de certas coisas Já, gente Quando eu era pequena uma vez Eu lembro que eu coloquei uma calcinha assim De babadinho Babadinho rosa Ela achou de babadinho Aí eu peguei uma mochilinha assim Botei só meus brinquedos na mochila E falei pro meu pai que ia embora Eu acho que eu cheguei na porta da cozinha assim Que a porta lá de casa era pra lá da cozinha E eu desisti Eu acho que é um surto coletivo na vida de toda criança, né? Vocês que são pais, né? Vocês sabem disso Pra quem é pai e assiste aí o canal Sabem disso, né? É um surto coletivo na vida das crianças Mas, gente Não indico Não façam isso, tá? Se você pensar alguma vez isso Se você pensar alguma vez E ficar muito raiva Falar Vamos sair de casa Aí você pensa em quem faz a comida, né? Quem lava as suas roupas Quem é que mais te ama nesse mundo O mundo aí fora é cruel, gente O mundo aí fora não é Não é bom assim, não Tem que ter muito cuidado Vamos lá Vamos pra próxima pergunta A Emily Minha chará Mesmo nome que eu Perguntou pra mim Emin Você vai gravar Gravar vídeo da sua viagem pra São Paulo? Te amo Eu também te amo, minha princesa Vou sim, gente Eu vou gravar tudo Vou gravar tudo Inclusive, né? Lá no meu outro canal No canal de Brookhaven A gente tem uma lista de membros lá, né? Eu vou até postar uns conteúdos bem exclusivos Lá pra galera que tá nos membros Mas claro que quem não estiver também Vai ter acesso a outros conteúdos Eu vou mostrar tudo pra vocês, gente Eu mostro tudo pra vocês Quem me acompanha nas outras redes sociais sabe Esse menino vindo aí tá suspeito, hein? Esse menino vindo aí tá suspeito, hein? Quem me acompanha, gente Sabe que eu compartilho tudo assim com vocês, né? Eu posto bastante conteúdo Eu adoro Amy, conte uma história de quando você era criança Eu tenho uma Eu tenho uma Essa daqui vai ser polêmica, viu? Ah, pronto, gente Isso aqui é vergonhoso Só que, não Na verdade não foi vergonhoso Porque eu tava sozinha Talvez tenha sido um mini trauma na minha vida Eu vou contar a vez, gente Que eu tive diarreia Uma vez, gente Eu, né? Falando no sentido assim mais forte da palavra Eu me caguei E eu não era criança Mas, gente, dor de barriga É uma parada que eu não desejo nem pro meu melhor Meu pior inimigo, sabia? Dor de barriga é muito tenso O que aconteceu? Vou contar essa história Eu tava numa pracinha Andando de skate Com os meus amigos Lá de onde eu morava Entendeu? Aí, gente Tive que ter uma dor de barriga Tão grande Tão grande E eu já conheço O meu estômago, né? Tipo assim Dor de barriga normal Eu consigo controlar De boa Eu fico de boa Mas quando é diarreia, né? Que é esse probleminha aqui Vem a parada assim Né? Olha o nível de intimidade que a gente tem E aí eu não consegui controlar E eu já sabia que ia dar ruim Eu peguei o skate, gente Nossa, como eu remei Remar no sentido de tipo assim De vir bem rápido, né? Nossa, eu via muito rápido Aí davam as contrações assim na barriga Doendo Aí eu não aguentava Parava assim Respirava E vá, vá, vá Vinha, 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 vinha Aí, gente Quando chegou Perto de casa, assim Eu tinha que atravessar a rua, né? Aí eu paz Esperando o semáforo parar Desesperada Aí atravessei Entrei no condomínio correndo Quando eu entrei no condomínio Eu tinha que subir ainda o meu prédio E meu prédio não tinha elevador Porque era um prédio de três andares Eu tinha que subir as escadas Gente, quando eu tava chegando perto Assim do prédio Aí eu não tava aguentando Minhas forças estavam indo embora Eu tô sentindo as minhas forças Indo embora Aí eu comecei a diminuir assim o passo Aí eu vim andando assim devagarzinho, ó E respirando Gente, quando eu cheguei na frente do prédio Sem brincadeira Não aguentei Desceu Aí sujou meu short e o chão Aí eu saí correndo, gente Porque no meu prédio No meu prédio tinha um banheirinho embaixo Que inclusive o meu pai que cuidava desse banheirinho, né? Porque o pessoal do prédio não cuidava Aí eu fui no banheirinho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Foi o terror da minha vida isso aí Aí, gente, terminei Toda suja Subi as escadas Gente, acho que foi Deus Que não fez ninguém passar por aquele lugar Se alguém passa e a ver Eu senti o cheiro de tudo Aí eu subi Cheguei em casa Fui pro banheiro do fundo Pra eu tomar banho e me limpar, né? Aí eu fui correndo Eu só ouvi minha mãe falando Nossa, que fedor é esse? E foi isso, gente Que aconteceu Uma história aí pra vocês Que aconteceu comigo Bem vergonhosa Ah, mas eu não me incomodo De compartilhar essas coisas Por quê? Gente, necessidades Fisiológicas, entendeu? Todo mundo tem necessidades E isso acontece com todo mundo Todo mundo Se um dia vocês passarem Por alguns constrangimentos, gente De cair Descer um negocinho Uma caquinha no nariz Ou alguma coisa Eu sei que dá vergonha Eu sei Mas é normal É normal Claro que é dependendo da idade O pessoal vai zoar bastante, né? Mas nunca deixem que isso Se torne um trauma Na vida de vocês, sabe? É bem normal essas coisas Claro que, né? Tem que vigiar Pra evitar não acontecer Mas é isso Eu peguei aqui a missão Do boys Mas o boys não tá aqui Eu vou ter que continuar Por enquanto Com a missão Dos bichinhos aqui, ó Vamos lá Essa daqui é boa Gostei dessa pergunta Aqui da Esther Amy, como você conheceu A sua gata? Gente, pra quem não sabe Eu tenho quatro gatas Mas a minha mais velha Que se chama Mia Já mostrei ela Muitas vezes pra vocês, né? Foi a que passou Por uma cirurgia recentemente Sabe como eu conheci ela? Eu era bem pequena na época Bem nova Bem nova Era 2009 Eu acho que eu tinha uns Dez anos Dez anos eu tinha Dez anos de idade Minha mãe, ela trabalha Com artesanato E aí quando dá dia das mães Ela tem bastante encomenda De coração Dessas coisas E aí A minha família toda Sempre ajudou muito Minha mãe Aí quando eu tava Do nada Um dia apareceu Uma gatinha Bem pequenininha Gente, pequenininha Lá na vila E eu e minhas amigas Tinha costume De cuidar desse tipo De gatinho De cachorrinho Quando aparecia Aí, gente Tava chegando Dia das mães Eu Ó Sempre fui espertinha, né? Pensei Por que não adotar Essa gata? Porque ela já tinha sofrido, né? Porque uma vez Um menino chutou ela Uma vez Ó, gente Vai ter fábrica agora Uma vez Um menino chutou ela Uma vez Ela quase se afogou Porque choveu muito E ela ficou Dentro de um buraco de areia Então ela já sofreu Lá na vila, né? E aí eu ficava Com muita pena dela Aí eu cheguei Pra minha mãe Pro meu pai E falei assim É minha irmã Ó, meu pai Por favor Se eu e a minha irmã A ajudar vocês Com as encomendas Do dia das mães Deixa essa gatinha Passar dois dias Aqui em casa Dois eu fui três dias Aí meu pai Não queria deixar Não queria deixar Aí a gente foi Já tô jogando uma tática Pra vocês, né? Ajuda em casa Pra ajudar em casa Aí tá bom Deixaram Aí no dia Que eu fui pegar a gata Gente Vocês acreditam Que no dia Que eu desci Eu vou pegar a gata A gata não tava mais lá Aí eu fiquei desesperada Eu Cadê essa gata? Cadê essa gata? Cadê essa gata? Gente Aí eu procurando Procurando Aí gente Do nada Eu vejo um menininho Menor que eu Mais novo que eu Devia ter uns sete anos Ele desceu De um outro prédio Desceu de um outro prédio Com Tipo carregando um bebezinho Assim Um lençol branco Aí Aí eu peguei Eu não sei Foi Deus Que falou comigo Eu peguei e falei Deixa eu ver o que tu tá levando Eu falei Assim mesmo Aí quando eu vi Era a minha gata Que é essa minha Aí eu falei Não Essa gata é minha Aí o menino Não Vou levar pra casa Eu falei Não Essa gata é minha Aí o menino Vou levar pra casa Aí eu já chamei meu pai Já Aí o menino Foi e me deu a gata Aí eu levei pra passar Dois dias Gente Já tem 15 anos Aqui em casa E a minha xodozinha Tá É o amor da minha vida Gente Eu cuido Mais dela Do que cuido de mim Mais dela Do que cuido de mim Essa foi a história Com a minha gatinha Vamos lá Ei Por que você é doida Fala sozinha Por que Eu falo sozinha Ah Eu acho que você fala sozinha Eu não falo sozinha O que eu faço Pra ser uma pessoa inteligente Gente Eu tenho um ponto Que vai entrar na mente De vocês Ser inteligente É questão de esforço Pegaram a visão? Às vezes você não pode Estar entendendo nada Não entendi nada Ah Seu amigo entendeu Super rápido A matéria E você não Beleza Você vai chegar em casa E vai estudar mais Aí você vai aprender E vai dominar aquilo Entendeu? Ser inteligente Pra mim é isso Você se esforçar Pra aprender alguma coisa E realmente aprender Pra mim isso Que é ser inteligente Gente Então eu acho Que você deveria fazer isso Pra ser inteligente Só de você estar fazendo Essa pergunta Você já é uma pessoa inteligente Porque quer Ser uma pessoa inteligente Vamos lá A última pergunta do dia é Você gostava de estudar? Manda beijo pra Melissa Um beijo Melissa Gente Eu gostava e não gostava Né? Eu gosto de conhecimento Não vou mentir Eu gosto bastante De ser uma pessoa inteligente Eu gosto Eu gosto de conversar Com alguém E ter o que falar Isso é muito bom Gente Tipo A melhor coisa é você conversar Com alguém E você ter o que falar Você ter Né? Ser inteligente nesse sentido Então quanto mais você estuda Independente do que seja Ah Tô estudando história do Brasil É conhecimento pra você Entendeu? Ah Tá conversando com alguém Joga uma fórmula de física Pra pessoa E é isso gente Eu gosto sim Eu gosto de estudar Só não estudo mais hoje em dia Porque eu não tenho muito tempo Mas eu gosto Vocês tem que gostar de estudar também Viu? Tem que gostar de estudar É isso gente Ó A gente respondeu Eu achei bem criativa As perguntas de hoje Viu? A gente respondeu Bastante perguntas Gostei Que a próxima semana A gente volte Com mais perguntas Assim criativas De vocês A nossa semana Vai terminando por aqui Eu amo muito vocês Na segunda A gente retorna Voltar pra minha forma natural Aqui Um beijão E até segunda-feira Tchau Tchau Tchau